Música Muito boa tarde pra você aí de casa, começou o Ligado no Esporte, nós estamos falando ao vivo nesta terça-feira de carnaval para as regiões de Laçatuba, São José do Rio Preto, presidente prudente O programa de hoje vai te fazer entrar no ritmo Voltando à velha forma, depois de sete anos parado, o time de beisebol de Guararapes retomou os trabalhos Os adultos querem estimular a nova geração a praticar o esporte e tem mais de 40 anos de história na cidade Tem gol fazendo história, o quadro de golaços vai mostrar esta pintura de Teves, bomba de fora da área que acerta o ângulo E tem pataquada em ritmo de folia? Os nossos micos do esporte também pegaram carona no carnaval Fantasia ou fetiche? Estes marmanjos se vestiram de mulher pra jogar futebol A pelada é realizada há 27 anos na região e reúne atletas de todas as idades Basta dar uma pica no preconceito Vem se informar, vem se divertir A Unidos do Ligado no Esporte já entrou na Avenida Vamos começar o programa de hoje falando de assunto sério Porque o atleta paralímpico Oscar Pistórios começou a ser julgado na África do Sul Mais uma vez ele se declarou inocente da acusação de ter assassinado a namorada dele em fevereiro do ano passado O canto das mulheres Na porta da corte em Pretória em defesa de Riva Stinkamp A namorada é vítima de Oscar Pistórios Que diante de uma juíza no comando deste julgamento histórico se disse inocente A defesa tenta provar que Pistórios confundiu a namorada com um ladrão dentro de casa Já a acusação diz que ele atirou quatro vezes contra a porta do banheiro com a intenção de matar Riva Com quem teria brigado e pretende assim condená-lo à prisão perpétua O julgamento transmitido ao vivo na África do Sul virou um espetáculo na TV E num país também apaixonado por futebol, mal se fala sobre o amistoso contra o Brasil que acontece na quarta-feira Oscar Pistórios já foi um dos maiores ídolos dos sul-africanos Em Londres fez história ao ser o primeiro corredor duplamente amputado a participar de uma Olimpíada Ele perdeu as duas pernas ainda na infância Foi da fama ao fundo do poço em menos de um ano E o julgamento promete abrir precedentes contra a violência feminina e a relação de poder e dinheiro na África do Sul Olha só, o julgamento então continua, tá? Três testemunhas prestaram depoimento nesta manhã e confirmaram que ouviram gritos antes dos disparos Então tá complicando pro Pistórios A previsão é que o julgamento se estenda então até o dia 20 de março E se ele for considerado culpado, o Pistórios pode pegar de 15 anos até a prisão perpétua, tá bom? Olha, o final de semana foi de carnaval e também de golaços, tá bom? Porque além de mulheres com o corpo pintado, também teve muitas pinturas dentro de campo Você vai ver todas elas agora no ar O Barcelona vence com tranquilidade no final de semana A equipe goleia o Almeria por 4x1, incluindo belos gols Um deles de Messi, claro Nesta falta o argentino manda um efeito sensacional Veja como a bola faz a curva e depois morre no fundo da rede Lindo gol do camisa 10, mais um O Manchester City precisa de dois minutos pra virar o placar Na final da Copa da Liga Inglesa, diante do Sunderland O segundo gol da equipe vem da esquerda Bola mal afastada pela zaga que sobra pra Nasi O francês não pensa duas vezes Chute no canto, de primeiro Só uma apresentação de gala pra bater a Juventus Na atual temporada pelo Campeonato Italiano O time vence no final de semana o Milan, em pleno San Siro O placar já marcava 1x0 Quando Teves recebe na entrada da área com espaço Aí, meu amigo, fica fácil Chute firme no ângulo Que golaço Mas voltando ao jogo do Manchester City Teve alguém que consegue fazer melhor que Nasi Com um toque genial E a Yatio Remarca um gol simplesmente espetacular Tirando do goleiro e botando na gaveta Na primeira posição, Nicolás Gatian brinca de jogar futebol O jogador do Benfica vem de longe e desarruma a defesa do Belenenses Tudo isso com poucos toques na bola Frente a frente com o goleiro, um tapa por cima pra marcar um gol antológico Primeira posição pra ele Olha só, vocês de casa acabaram de ver os golaços Os grandes golaços dos atletas mundiais no final de semana Mas o Ligado no Esporte também abre espaço pra você, telespectador aqui da nossa região Mostrar que também sabe fazer golaço Porque eu sei que você sabe Olha só essa imagem, tá meio complicado de ver Foi de celular É o Alessandro Souza de Lima, lá de São José do Rio Preto Que mandou esse vídeo pra gente É um golaço de bicicleta Olha só, olha pra onde a bola vai É difícil de ver a bola Mas acompanha a bola, vê que ele dá uma bicicleta Ela entra realmente no gol Por que eu resolvi mostrar essa imagem pra vocês? Tá difícil de ver Mas é pra mostrar que você também pode participar O autor dessa obra de arte aí Foi o Rafael, durante um racha entre amigos Lá na Vila Azul Lá em São José do Rio Preto Foi lá no mês passado É legal a reação do pessoal Que golaço Foi um golaço mesmo Só podia ter sido mostrado mais de perto Então se você tem alguma imagem bacana Pra mandar pra gente Manda que você vai aparecer aqui Mostrar que é craque também Pra toda a nossa região, tá bom? Muito bem Vamos continuar o programa Porque teve jogador do Barcelona E do Real Madrid Se fantasiando nesse carnaval Tá bom? O Diego Lopes, o Valdez O Arbeloa e o Iniesta Se vestiram do quê? De Homem-Aranha Pra divulgar o novo filme do super-herói O espetacular Homem-Aranha 2 A ameaça da Eletro, tá? A estreia tá prevista no Brasil Pro dia 2 de maio Tá só no dia 2 de maio deste ano Então vocês vão ver Esse filme novo do Homem-Aranha Mas esses espanhóis aí Que eu vou mostrar agora Já roubaram a cena Com esta van premiere Vamos conferir Que eu vou mostrar agora Que eu vou mostrar agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comienza a sua maior batalla. Sim, de acordo. Essa propaganda ficou mesmo sensacional. Uma ótima forma de divulgar o filme do Homem-Aranha. E olha só, falando em cinema, falando em futebol, no último domingo foi realizada, todo mundo sabe, foi realizada a cerimônia do Oscar. A maior festa do cinema mundial. Pra quem não viu essa cerimônia, rolou até pizza no meio da cerimônia ali pros convidados que estavam lá. E claro, que nem os jogadores brasileiros escaparam da zoeira na internet. Olha só, o Walter mandando um pedação de pizza ali, lá em plena Hollywood. Na montagem ele aparece ao lado da Angelina Jolie, no lugar que era, claro, do Brad Pitt, o marido da Angelina. Olha, é difícil imaginar uma cena dessas, né? Não pelo Walter comendo pizza, que isso é coisa mais comum do mundo. É completamente normal. Mas o Walter ao lado da Angelina Jolie. Isso ia ser difícil de acontecer. Na verdade, só em montagem, na internet mesmo. Vamos fazer um intervalo rápido? Daqui a pouco eu vou voltar pra falar da tradicional equipe de beisebol, lá de Guararapes. Que depois de sete anos que tava parada, tá de volta às competições. Você não pode perder.